Olá de novo, eu estou como sempre muito feliz em te ver. E então, o que mais você encontrou? O enforcado. Ser o enforcado é se render. E ao fazer isso, ganhar uma nova perspectiva. Então observe e lembre-se que, às vezes, uma pessoa precisa se sentir presa para poder se soltar. Mas essas são só palavras. Tenho mais para te mostrar. Se você deixar... Isso é tudo que tenho a dizer por enquanto. Segredos continuam enterrados e a noite fica cada vez mais escura. Nos veremos depois, eu garanto. Mas cuidado. Onde há lobos, sempre há corvos.